Estamos aqui com o Genilson Cunha, professor da Universidade do Estado da Bahia, do campus da Lagoinha, que é coordenador do curso de Engenharia Sanitária Ambiental. Genilson, explica para a gente um pouco sobre o curso de Engenharia Sanitária Ambiental da sua instituição. Obrigado pelo convite, acho que é importante estar aqui explanando um pouco sobre essas questões que conversa nos traz, desde a sua primeira atuação até agora, e vem as próximas. O que a gente pode relatar sobre o curso de Engenharia Sanitária Ambiental no município de Araúlias é que ele teve sua concepção mais ou menos em 2012, 2013, como nós estávamos discutindo no departamento. Lá no departamento de ciências exatas do campus, estava planteando cursos que a gente pudesse oferecer para a comunidade, algo que fosse um pouco diferente do que é a proposta da universidade. A Universidade do Estado da Bahia, ela tem sua concepção pautada nos cursos de formação docente, que são os famosos cursos de licenciatura em pedagogia. Nesse sentido, a gente, na época, discutia no departamento. O departamento possuía, no momento, os cursos de licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em matemática e um curso, na época, denominado em mares de sistemas. Então, a gente estava pensando em um curso que a gente pudesse contribuir para o nosso município e seu entorno, que a gente trabalha também com a região, e aí surgiu, ventilou-se a possibilidade de um outro curso bacharelado, já que a gente tinha duas licenciaturas e um bacharelado em sistemas. E, em uma discussão ampla, a gente conseguiu alguns dados e veiculou-se a possibilidade de trabalhar com um curso de engenharia. Aí pensamos em qual engenharia? Aí pensou-se em engenharia sanitária e ambiental por conta da aderência também do departamento. Então, isso foi veiculado, na época, a docente responsável por alavancar esse estudo e projeto para autorização de funcionamento foi a professora Maia Porto Fede Melo, que, inclusive, ficou responsável pelo sétimo COBESDA, que já ocorreu ao nosso município e instituição. Então, nesse aspecto, foi criada uma comissão que se degustou no seu projeto e aí, graças a Deus, em 2014.2, conseguimos autorização pelo Conselho Estadual de Educação para que a gente pudesse iniciar o funcionamento desse curso. Em paralelo, também vale ressaltar que a gente também teve o mesmo curso sendo implantado em campos de chique-chique, pelo menos. Então, a gente teve esse curso, mais ou menos nesse mesmo patamar tonológico, sendo lançado em 2014. De lá para cá, a gente vem trabalhando essa implantação do curso por uma adesão inicial da população, que a gente vem trabalhando esse longo período aí, 2014 até 2024, atualmente, a gente pode aproximar 10 anos de curso. A gente não considera como novo, a gente não tem muito o que aprender. E, nisso, a gente vem desenvolvendo alguns projetos que a gente se encanta também porque a gente começou a trabalhar um pouco com a regionalidade. E isso vem sendo, assim, fruto de um trabalho que a gente sabe que não é nada fácil. a gente enfrenta muitos desafios e a gente vem tentando conscientizar a comunidade de que ela precisa estar sendo imersa nesse aspecto. Inclusive, eu posso ressaltar que tivemos uma reunião, deixa eu ver, outros dois meses, se não me falha a memória, no município, a respeito dessa prerrogativa da questão das bacias de como está esse planejamento hídrico, saneamento e outras questões lá na Prefeitura. A Prefeitura também fomentou isso e a gente teve uma primeira discussão, fomos convidados com a Universidade para participar e a gente se debaçou sobre algumas questões. Não vou aqui mencioná-las, porque não cabe. E nesse aspecto, o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado da Bahia no Campo Gelado, na Colunhas, que são as ideias no primeiro Campos 2, a gente vem passando por uma construção, junto com os discentes, ao longo desse tempo, que a gente sabe que tem muita dificuldade, mas que ao mesmo tempo, os discentes, os principais competentes hoje profissionais da área, vem demonstrando a resiliência e uma expertise que a gente até, assim, acha que é um ótimo resultado dentro da população. E a gente também tem um retorno, como indicador, que nesse ano de 2024, a Universidade do Estado da Bahia conseguiu matricular 42 discentes, sendo que a nossa dificuldade de vagas soma aí com as questões de indígenas, cotas, 40 marcas, a gente conseguiu botar mais duas, acho que com 42 discentes matriculares no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental no semestre de 2024. Então, isso realmente mostra para nós, dentro da perspectiva e situação que a gente sabe, de todas as universidades e faculdades do país, que a gente teve uma queda de procura de vários cursos e que, nesse ano, a gente teve uma consagração de conseguir disponibilizar todas as vagas sempre enxigas no nosso curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, isso é uma resposta da comunidade que vem abraçando esse curso e o seu papel perante a sociedade. Então, esses desafios que a gente vem mencionando e vem enfrentando com todas as perspectivas, inclusive com o próprio Colbeza aqui mostrando, com relação à questão dos recursos hídricos, da questão do saneamento, resíduos sólidos e etc., que a gente ainda está muito aquém do que a gente poderia e a gente, com certeza, planeja estar. Mas, eu entendo que o Colbeza aqui está justamente para a gente dialogar sobre isso e também inserir essa perspectiva de que a água e todos os seus derivados, em termos de serviço, como é que eu poderia dizer, deveres com ela, porque a gente pensa muito nos direitos, mas nós esquecemos dos nossos deveres, que a gente saia daqui desse Colbeza com uma internalização de nossa responsabilidade para o meio ambiente, esse recurso que eu entendo que é o único, espero ter ajudado ainda na colaboração com vocês, tá? E agradecemos sempre o convite, fazemos sempre muito gosto de estar presente no Colbeza, desde a sua primeira edição. Os nossos licencios vêm também postando trabalhos, submetendo artigos e alguns dos nossos também foram contemplados e estão aí também apresentando seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada.